Música Pois é meus amigos cá estamos nós e hoje é um vídeo que eu quero vos mostrar Lembram-se que eu fiz um vídeo há uns tempos atrás que era o extra mais horrível para a Teneré 700 Ok que é o que é? São os ferros atrás para a mala Ok que apesar de tudo depois de postos e visto que esta minha moto tem este aspecto aqui meio rally com as ferros com tudo Até gostei do resultado final e não me faz confusão ao ponto que agora como vendi a minha KTM Já tenho aqui então a minha malinha atrás para uma utilização de dia a dia das minhas viagenzinhas Dá um jeitaço como é óbvio Ok como tal o que é que eu vos quero falar hoje Hoje quero vos falar do extra mais brutal com mais pintarola que podem pôr numa Teneré 700 Eu vou já virar para aqui porque eu quero arranjar um sítio para parar que eu vou vos mostrar Não é só falar Eu vou vos mostrar o extra mais brutal Pá que eu acho que fica mesmo lindo Mesmo lindo ok Aqui não há dúvidas Fica mesmo muito muito lindo este extra E eu primeiro vou vos dizer o que é que é E já a seguir já vou parar ali embaixo para vos mostrar Então o extra O que é que então que eu coloquei aqui na moto A proteção de baixo Ok Da Cross Pro A proteção é toda preta Tem um design incrível E fica muito muito fixe Fixe que até dói Ok meus amigos Fica brutal Agora vocês vão dizer Ah vai mas para que é que fizeste isso Porquê Eu vou vos contar o porquê Porque um dia Entrei na moto ao fundador E vi lá uma moto para entrega Que estava com a proteção De baixo Da Cross Pro E eu olhei e disse Oi Fica brutal Eu quero pôr isto na moto Óbvio Não é Eu disse É pá Tenho que pôr Tipo Nem há cá Nem qualquer tipo de De possível discussão E eles disseram Pá Pá Então Caralho Vamos lá tratar disso E tal E coisa Prontos Entretanto E já agora Quero agradecer E muito Ok A moto ao fundador E à Cross Pro Porquê Porque A moto ao fundador Falou com a Cross Pro Em relação aqui ao histórico Que eu queria É pá E foi-me oferecido Ok E já agora Vou parar aqui neste sítio Aqui no meio da terra Só para dar pinta Não é para mais nada Oh 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 Tu está cheio de água Não 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 Que eu não me quero sujar todo Oi Estou à luz Vamos desviar Aqui Vamos sempre aqui Para evitar a água Ok E vou parar aqui à frente Que vou-vos já mostrar Ok Tem já aqui um sítio Ótá aqui um sítio Impecável Opa Aqui Impecável Não sei se tem depois caminho por ali Não sei Mas pronto E agora vou-vos só parar Quero-vos mostrar Ok Portanto Opa É que se para tirar os pés Não é esbato até aqui Ok Estão a ver a moto aqui Com as barrinhas atrás Olhem só Olhem-me Espera Deste lado A moto aqui Ficou um bocado inclinada Este bocado inclinado Olhem só Meus amigos Que Brutal Que pinta É que é Ficou mesmo o top Estão a ver aqui A proteção É isto É super robusta Protege-os todas Ali atrás Até aqui acima Estão a perceber E opa Lá está agora Diz assim Opa Eu pus isto por causa da proteção Não Porque eu só faço estradões E na realidade O de origem Ok Não estou a falar De origem De este Não é Ou seja Porque A Tenere Também tem Na versão Rally Um acessório Deste Original Da Yamaha Que é cinzento Epá Mas este em preto Fica qualquer coisa Eu pessoalmente Não resisti Achei Achei mesmo Ficava mesmo Incrível E lá está E encomendei Não é Eu encomendei Para pagar Ok Não estava à espera Que me dessem nada Foi-me oferecido E mais uma vez Muito obrigado A Crospro Que já me tinha patrocinado Aqui os ferros de cima Então era ali Crospro E agora patrocinou-me Aqui a proteção de baixo A moto está Linda Que dói Meus amigos Adoro Adoro mesmo A única coisa Que eu não gosto Nesta moto É o escape Ok Não gosto Não gosto A Yamaha Claramente Fez este escape Para um gajo Comprar o Acrapovic Este escape É feio Para carassas Ok Mas é isso É isso Meus amigos É isso É só isso Que eu vos queria mostrar Ah mais uma vez Eu não faço Offroad duro O suficiente Para justificar Uma proteção Destas Epa Mas pronto Mas também Não tem mal nenhum Em pô-la Não é Eu ia apagá-la Ok Pô-la Porque acho Fica linda Na moto E protege Prontos Portanto É por aí Meus amigos É por aí Está mesmo Muito top Adoro como a moto Ficou E é assim Deixo-vos aqui Então Com a imagem Da moto Da minha proteção Da Crospro Cima e baixo Podem ver Como é que fica Ok O conjunto Pai Acho que fica Muito top Pai Digam-me vocês Se gostam ou não Não é Que acaba cada um Não é Dizer o que gosta E o que não gosta E é isso E estão a ver também Já agora Que conseguem ver aqui A moto Pai Toda equipada Também com a mala Atrás Não é Não sei se gostam ou não Isto mais uma vez E o próprio road não é Para andar com a mala Não é Isto é mais para o dia a dia E para as minhas viagenzinhas Quando vou fazer estradões Eu não levo a mala comigo Ah e é isso Espero que tenham curtido Não se esqueçam Deixem grande a like Façam subscribe Fiquem bem Até a próxima E fui